Música 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 O que é isso? O que é isso? Está assim, está assim, está assim! Está assim, está assim! Não sei nada! Está a ouvir a seguridade de uma ferramenta. Para ver o que significa a nossa orquestra formada pela espelha! Olha, olha, eu quero e uma olhão! Eu quero e uma olhão! Eu não posso fazer uma olhão! Eu não posso fazer uma olhão! Eu estou com uma olhão! Tem um balão! Vem com uma olhão! Seacrem com uma olhão! Cares... ...nizendo sermã! Pedутствי!!! ...Visos! Vamos também! Por parudo! Tem uma olhão! Óu... É bom! Espere, enfim Nauspede! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é?